Música 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Eu não sei se que eu vou fazer, eu vou fazer a casa atrás, mas eu não sei se que eu vou fazer Eu não sei se que eu vou fazer, eu não sei se que eu vou fazer A cara é do pele Você está falando em Trincavi Studio Como você tem que fazer isso? Eu não sei se você tem que fazer isso Aro, a ganta, a ganta, a púi águja O, 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 o Noi me ti gulí, dos, quatro, vitoria Aro, a ganta, a púi águja O, 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 o Noi me ti gulí, dos, quatro, vitoria E aí 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 E aí